Fala galera, beleza? Hilton aqui, estamos na conta do Pendragon A gente vai fazer uma evolução Eu já consegui gravar o PVP de antemão Mas se eu fizer mais um, melhor ainda Vamos lá pessoal Fez a recarga aqui, o Dani pediu pra fazer uma full Fichar os cupons depois Aqui ó, precisa da aquário ouro Essa daqui eu vou apenas confirmar mais uma vez Só que não vai precisar de nenhum Cadê? Terno escuro, realmente tá full, aquário ouro Já vamos ativar porque é limitado Não faz diferença, faltam dois Aqui tanto faz, vamos pegar o Capricórnio Que eu acho mais bonitinho Temos aqui ó, a recarga full efetuada O Dani Possivelmente ele não quer competir em ranking nem nada Até porque ele tá um pouco ausente Então não vai fazer duas Por causa daquele evento lá Porque eu espero alguma próxima VIP Durante o ranking Com certeza vai ter uma próxima VIP Ninguém é bobo de deixar aqui não Tá fechando aqui Só tô passando PVP não fechou GVG ok Recarga Consumo Show Eu acho Ah não, tá renovadinho Eu só vou passar a ver se tem que renovar alguma coisa Ah, vai ter que renovar tudo Recarga 7 dias Vou renovar aqui ó Item renovado Vou dar uma mochila Cara A Fênix tá dando mais FC agora Mas eu não vou alterar Por causa que esse vai ser o patch pro torneio Cartinha, vamos ver Cara Essas contas aqui Tão bem no limite do limite Tem muita pouca coisa pra fazer Deixa eu abrir aqui no álbum Tô trocando ideia com o Elka aqui O Biel deixou uma só visão pra ele O Elka joga demais Mano, e você que vê os vídeos Quem me assiste Possivelmente assiste o Samy E possivelmente Antigamente assiste o Elka Só que o Elka infelizmente Teve um problema que ele perdeu o canal Mas ele tem um novo canal É o Cachorro TD Tank Deixa eu dar aquela opada aqui Desculpa Eu só tô trocando ideia Qual é o que eu tô vendo Pra ele jogar aqui Caso contrário A gente vai ver com o Tien Que o Papa tá jogando Aqui Infelizmente eu não vou conseguir Tá em casa hoje Tem quanto de jovens Hoje, perdão Hoje é sábado pra mim Então o sábado Não estarei em casa Aqui tá ok Eu esqueci de pegar os eventos Vou coletar aqui Esqueci de pegar aqui E tem que Tem que pegar aqui As atividades também No caso Vamos lá Tank tá aqui A briga vai ser boa A briga foi feia Cara, seria bom sustentar Seu avanço Mas sabe o que eu tô reparando O único avanço Que tá fazendo diferença É o avanço de dano Mano, de armadura Parece que não muda tanto Por exemplo A coruja tá full E não vejo tanta diferença Assim Do dano causado Por exemplo Na conta do patolino Pegamos as coisas necessárias Somente o necessário Extraordinário Ó Ó Coletadinho Coletadinho Cara, mas Que difícil o avanço Teve pessoas que falham com mais Falha com isso Falha com aquilo Foi com um pouco na coruja Mas Talvez aqui a gente não consiga Ter aquela sorte Então Eu não irei mexer no avanço Da conta dele Tá Pegou mais um pouco de espírito Vai dar mais um nível Aí eu ziquei Só porque eu falei Que ia dar nível E isso aqui ia ser top Fulgura Acho que tá tudo ok Mas por via das dúvidas Eu vou dar aquela Renovadinha aqui Cara Pérolas de dano E mais Pérolas de dano Basicamente Potência Vamos ver Potência Hum Tem que trocar Potência aqui Mano Não sou fã De fazer essas coisas Eu vou me equipar aqui A pérola de dano Possivelmente vai ser No chapéu Ó Tome-lhe Aí fazendo outra Fulgura Durante essa semana Até o final do rank Já pega mais uma Super dano 7 Da missão lá Subiu um pouquinho aqui Vamos visualizar só O avanço dele Mais homeninho Como é que tá O legal é que tá Dropando pedra de avanço Que eu peguei na coruja E eu tô passando pra ele Tem composição A gente vai tentar a composição Hum Pedra não tem tanto Deixa eu ver Tem CCD4 aqui E Hum Não chega a ter 3100 mano Deixa eu já puxar a potência Ah não Pega 100 pedras Sacinha Vou dar uma ajeitada Aqui de novo Que eu tenho teco Tic teco Cadê o cristal roxo Eu tô guardando aqui Na mochila Só pra mostrar pra vocês Como essa conta aqui É full cristal Ó 3 Mano 3100 cristal roxo Parado na conta Essa conta é full Isso aqui é Monstrosamente monstruoso Ah Não vou parar de nível Aqui estão os amuletos Então vamos pra composição Zinha O Sadoc tem um negócio Que ele fala Ué Dá um clique rápido Que ele falava pra mim O Wallace Deixou um salvezão pra ele Não sei se você vê os vídeos ainda Vezes mexe eu troco e dei com ele Ele falou Tenta 5 composição e troca Tenta 5 composição Essa aqui já tem Não sei se esse negócio De tentar 5 e troca Dá certo não Eu vou dar um Ah não tá deixando Os autoclick mano Cacetado Tá difícil hein Ô louco mano 30 composições Não passou uma Aí Os caras foram Colocar esse negócio Que você tá indo muito rápido Só porque a gente usa Os autoclick Eles tiraram a composição De funcionar Só tá falhando Meu amigo Não Isso aqui não existe não Molecada 80 composições Não vai passar uma Ah mano Tá feião isso aqui Dedê Tank Brasil Tá feião mano Deixa a turma No autoclick Mesmo Nas coisinhas básicas Aqui véi Caraca Falhou tudo Vou tentar Num anel aqui Que sorte Sorte Piadas Só porque eu falei Que passou outra Ah Dani Não se preocupa Com a sorte não A sorte tá bem Mais uma Ô coisa boa Vamos equipar De volta aqui 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 Dani sem roupa Toma Pô e não bateu Os 220 mano Queria ter batido Os 220 Bom a gente Tá aqui Vamos pra sofrência Pra vocês verem Por que que eu não fiz No vídeo da coruja A troca de potências Por exemplo Vamos lá Opa Essa aqui veio boa Essa aqui do UFC Vamos fazer assim Ó 2k de UFC Gostei Tá coruja Eu pedi pro sócio Ele não foi tão bem Não Cara Não tá tão ruim Não 1k de UFC Ok Isso hein Vamos O duro aqui Na próxima semana Quando eu expirar Vem ruim Vamos aproveitar O que a gente tem Aqui de tempo Cara Eu acho que Isso aqui talvez Perdeu UFC Não vou Não vou gostar Outra assim não Vamos lá Esse aqui ganhou Esse aqui ganhou Uns 2k Mano Ganhou 5k de UFC Molecada Que isso Show Esse aqui eu não vou mexer Eu tô com vontade De tentar uma nessa aqui Foi nessa que veio fraquinha Eu vou tentar só mais uma nessa Ó Ganhei 19 Perdi 3 Não Tá bom Ficou assim Agora vocês Fiquem com um combatezinho Até então eu fiz um combate Eu vou dar mais um gol Pra ver se eu pego outro aqui Tá E o que eu fiz Vai ser narrado Já voltou Bora pras partidas Então molecada Eu dei uma aceleradinha aí De 1 2 5 Tá Aqui eu tava na pen Vamos lá Peguei o Wendel Que tipo Um adversário bruto Nível alto Se não me engano É o Wendel Tem o Lucas O Manuel É o próprio pen Que tá jogando Antiga conta do Curinim Mano Spock se eu não me engano Desculpa se faltou alguém É aqui pra quem Geralmente eu vejo Aqui eu tava na cal Com o Vapo Eu falei Vapo eu dei delay O cara usou escudo Mais uns 50 Consigo aproveitar Ele falou Você pode voar Que se tem delay Eu falei Então se você tá falando Eu ia deixar o áudio da cal Só que o meu microfone Acontece o seguinte O meu microfone Ele fica no aplicativo Do NVIDIA Broadcast Pra tirar ruído Essas coisas Porém esse gravador Às vezes ele pega Um microfone normal Aí fica com Um eco Não fica bonito O áudio pessoal Do jeito que tá É o melhor que eu consigo Entregar pra vocês O áudio dessa forma Eu me imagino Que tá bom né E do jeito que eu gravei Não estava pegando Bom meu microfone Ele tava com Um eco muito grande Esqueci a palavra Eu sei que eu dei gelo Com o escudo Aí eu bati com o pet Aqui nele Eu vou castigar Já que ele deu mole De eu poder voar Cara agora eu quero saber Qual que é a palavra Que tá É ruído Não é É Não vou saber Deixa Aí Vamos lá Gelinho escudo Consegui dar o tanto com dano Ele voou pra fazer O combo da cobra Só que no ponto Que estava Ele não ia conseguir fazer Eu imagino Você tá falando Gui eu acho que eu já ganhei Aqui por causa que ele vai Querer fazer o gelo 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 crítico Gelo defesa Eu vou conseguir voar E vou finalizar ele Ali eu tava mexendo No microfone Vocês estão vendo Que eu mudei na hora O que acontece Quando eu dou uma esbarrada Que desconecta Ele não capta Aí eu tenho que Desselecionar ele E depois seleciono novamente Aqui ele bateu O pool de mais dois Ele não fez do jeito Que nós fizemos O pool dele arrancou Oito e quinhentos Até eu vou ter um momento Que na uma partida Eu vou tirar print Pra ver o dano causado Do pool do open Por causa que ele tira mais Só que daí eu me recordei Que essa partida Foi antes de fazer evolução Na conta Até eu falei pra vocês O que eu tinha gravado Gelinho com cobra Decalendadinha Tinha um outro gelinho ali Não tinha erro Era gelinho Com a habilidade Que tira defesa E depois filho O pool e correu pra braço Só que aqui Eu pensei Falei mano Como o vento tá forte Eu não tenho perigo De ir em cima Fui em cima Lá ele Bati aquele dano Foi nove e trezentos Cada tiro Próxima partida Mano Isso daqui É pra mostrar pra vocês O quão tilt é elite Tá às vezes Começou a partida Eu joguei primeiro Eu fui andando Eu gelei Eu fui andando Gelei de novo Nota O Wendel não jogou E aqui ele não teve A chance dele Dei tatu Fui o personagem Em cima do personagem dele E aqui ó Força zero Pum Vitória Mano Esses mapas na elite Não dá mano É muito triste Não tem como O cara nem teve oportunidade Mais uma partida A gente jogou bastante Esse dia Joguei contra o Lucas Que era o Gui lá Deixou um salvezão Pra eles Joguei contra o Manuel Deixou um salvezão Pra ele pro cross Aqui eu fui pro cantinho Falei Eu vou começar Só no delay Essa partida aqui Eu não sei porque Eu não tava legal não Já comecei Errando o delay Eu falei Beleza Vamos ver o que ele vai fazer Escudo mais dois cinquenta Eu falei Cara Eu posso ter delay voando Esperei ele dar o tiro dele Mesmo que ele acertasse Ou não Eu já tinha a minha estratégia em mente Do que eu iria fazer Olha ele acertou Foi um tirasta Tirou meu ângulo Falei Vou voar Só que aqui mano Como eu falei Eu não sei o que tava acontecendo Comigo essa partida Ó Vouzinho Calculei Falei Vou jogar de CC9 Um pouquinho menos Cara Era pra ser um 81 92 93 Voei muito mal Eu voei muito mal Nesse ponto que eu voei aqui Eu falei Ah mano Falei Como era classificação Falei Ah Ainda assim Vou fazer o que eu queria fazer Que é dar o gelinho Com o escudo E depois dar um Um tatu com um pet nele Mesmo que eu tenha Efeito errado Novamente Aqui era classificação Não era eliminatório Eliminatório Eu teria pensado de outra forma Eliminatório Todo mundo joga de outra forma Consegui dar o tal fusão Com dano nele Tirou aí uns 20 25% Acho que 25% Não chega Tirou uns 20% Do HP dele Ele ia voar Fazer a mesma estratégia Novamente Não ia matar Só que aqui eu pensei Que ele iria me cavar Ele voou Se ele voou na bordinha Ali mano Podia até ser melhor Mas não Acabei de pensar Não ia ser melhor não Porque na bordinha Seria mais fácil Acertar ele Aqui o gelo Eu não sei Porque ele já não gelou Com o crítico Talvez ele não tivesse o pet Gelo com o crítico O vento Ele tava legal Falei Se ele tentar tatuar Talvez ia ser bom O gelo com o pet Da defesa E o escudinho O escudinho é sempre importante Nesse ponto Aquela hora eu não usei Porque não havia necessidade E aqui ele deu Mais dois Mais dois Ele quis cavar Só que sim O vento não tava legal Se o vento tivesse diferenciado De um jeito que pegasse os tiros Ele podia ter me derrubado Eu fui pro voo Só que olha como tava O vento Aqui foi coisa de uma distância Força máxima Só que ainda assim Cai mal Se eu caia bem na pontinha Daria bom Aqui eu já não tinha que fazer Tanto que eu usei escudo E dei um tiro Tipo nada a ver Mó longe longe Eu falei cara Essa partida aqui Parece que eu estou jogando De qualquer jeito Não tô querendo jogar sério Aqui ele deu mais dois Ele foi muito bem Nesse mais dois Nas costinhas Tirando o ângulo E aqui eu falei Eu vou fazer o seguinte Mano Vou dar-lhe o mais dois também Usei o mais dois aqui Ainda peguei mira Só que mano Se eu não me engano Eu peguei delay Eu não entendi Eu ter pego esse delay Ele jogou mais dois Eu joguei mais dois Porque eu peguei delay Não faz sentido Tá o delay também Aí eu dei o gelo Com o crítico Gelo com a defesa E olha só mano A diferença de ter upado a conta Tudo bem Ah Coruja Mas foi duzentos de dano a mais Só que são duzentos De dano a mais Molecada Pedi desculpa a ausência Já vou editar os vídeos Hoje estava na correria Logo mais vou trazer conteúdo Pra vocês Do que vocês pedem Só não pede Põe na academia Brincadeira Tamo junto Valeu Falou Ótima terça Tchau Tchau Tchau